pode agora pra não está vendo aqui lembrando que a gente abriu a gente começou nessa janela aqui a gente abriu duas ferramentas abriu o site janet abriu a gente abriu essa ferramenta aqui a gente abriu essa ferramenta aqui ó que é o aplicar aqui ó essa outra ferramenta aqui a nova ferramenta que a gente tem aqui não tem nada que também porque a gente é só você atualizar também atualizou ele vai de novo buscar um banco de dados e agora você vai muito possivelmente ter essa aqui ó apareceu também aqui ó ele aqui ó que chegou aqui ó ele aqui ó é estudo né o nome tá aqui embaixo aqui ó exatamente colocou estuda vocês quiserem no futuro se quiser salvar mais nota mais nota pra ele é só se copiar essas copias no futuro vou colocar de forma automática agora você copiar e colocar lá qual o bloco não precisa salvar um bloco nota diferente vai salvar em outro bloco de nota né que a idéia é que cada bloco de nota vai ser para um achar diferente aqui você consegue deletar o bloco lembra se deletar o bloco de nota não tem volta né foi para o saco não tem como né aí você pode carregar a anotação né carregou a anotação né pronto é a gente fez duas anotações já estão salvo aqui tá vendo isso aqui tá só falando é lembrando vocês podem deletar mas se deletar não tem volta já era foi para o saco bela léo aqui estão aqui todos anotações que você tem no futuro eu vou fazer de forma que vocês consigam consiga deletar essa anotação específica vocês conseguem escolher qual anotação deletar e são mais são coisas que eu vou melhorando ao pouco aos poucos né melhorando para vocês aos poucos assim é o passo a passo né então é beleza eu acho que é isso beleza agora agora vem a parte mais legal né parte mais gostosa agora que já era o artigo científico é vamos fazer eu tô usando lá tem os consistência mas vocês podem usar o informe tem como ter geral para blog né eu já fiz postagem de blog que só se colocar que escreva postagem de blog não colocar no futuro a opção de blog também é mas vamos colocar látex porque eu gosto muito látex que eu tenho usado bastante freqüência e pronto gerar aperta em gerar né quando você apertar em gerar lembrando que você vai consumir seu crédito você tem nove reais 79 centavos né é pronto é gerou em látex está gerado né copia e vamos nós vamos lá para látex é para ver né atx vai ovo ali eu uso o ovo livre né e tá gerando para o ovo livre e blank né é estudo e aí e aí e aí e aí e gênero né pronto é se você ver aqui e abrir o pdf não tem nada que tá vendo aqui ó um pdf basicamente com nada um pdf padrão tá vendo aí faz copia tudo apaga e cola pronto e faz o pdf né pronto fazer o pdf e tá aí tá vendo aqui ó só que as imagens é aquela coisa de imagem não cheira né aqui você pode fazer né tipo assim ele gera mas ele não gera totalmente você pode fazer vocês podem seguir o seguinte ó ele vai deixar para você ele não ele não colocou naquilo que cortou aqui tá vendo aqui ó a imagem fica na parte de baixo tá vendo aqui ó que ele cortou lá mas a imagem está aqui ó download de fire front né para você fazer o download do arquivo você pode fazer assim ó copiar isso aqui no futuro eu consigo fazer uma coisa legal para vocês é vamos ver se ele vai conseguir eu não lembro se tem como fazer o upload com o link né eu tava dando problema com o link né vamos tentar com o link né vamos salvar esse aqui de vamos salvar como é um técnico nome aqui qual o nome que ele deu aqui ele falou de gênero né chamar de gênero o periador ponto png né tem que colocar o formato aqui vamos ver se ele vai agora eu gosto de copiar assim o nome direto assim eu não corro o risco de errar entendeu você pode usar o editor né se você preferir né que fica mais fácil de localizar e vocês mudarem eu mudar aqui ó cliquem sim e mudando e pronto vou lá pronto arquivo a recopila né para copilar de novo pronto o arquivo tá aqui né é dados coletados pronto você tem os dados coletados né acho que é isso pessoal não repetir no fluxograma que a gente já fez eu vou salvar isso aqui que eu vou disponibilizar para vocês dentro do curso né e basicamente é isso acho que não a gente fez a gente fazer então é recapitulando o que a gente viu nesse nessa aula eu mostrei para vocês uma nova funcionalidade que vocês conseguem gerar bloco de notas né eu só quis mostrar pra vocês né a última coisa que eu mostrei pra vocês é como que vocês apagam esse bloco de nota né é bom sempre lembrar que uma vez que vocês apagar a pagar o bloco de nota já era né não tem mais volta aqui ó vocês abriram o bloco de nota aperta em deletar o bloco de nota né uma vez que vocês devem também desapareceu também não é isso que você dela tá não tá mais também ó sumiu eu antes que vocês diretou o bloco de nota não tem volta mais então então nesse vídeo eu mostrei para vocês uma nova funcionalidade do acadêmica como havia prometido eu vou voltar periodicamente mostrando para vocês atualizações com a fermentação nós usamos duas ferramentas né pra gente recapitular nós usamos o aplique o banco de dados aplique ciência de dados uma planilha sua de amostra e e e e nós salvamos as anotações é que a gente achou interessante depois de os outros anotações para gerar um artigo gerou em formato látex para fazer isso não usamos sai já então a nova funcionalidade é essa que você consegue agora salvar salvar as anotações em blocos esse e você você carregar você consegue gerar vários blocos e apagar os blocos individualmente né espero que tenha sido interessante para vocês abração a todos bons estudos e aí